Vamos até a dispersão do Botafogo Samba Clube, Priscila? Eu sou a raiz de cadeirinha do Botafogo Samba Clube, da Marcele. Fala um pouco mais. Falei pra ver como é que foi o desfile, pra ver como é que foi esse momento. Eu acho que ensaiamos muito pra esse momento e nós não poderíamos entregar melhor. Eu acho que tudo que foi ensaiado tá aqui e duas vezes mais. Eu tô muito feliz, minha estreia, tenho o meu melhor, tenho certeza que teremos um bom resultado aqui daí. Pode somar um pouquinho então aqui pra gente.